Fala galera do canal do YouTube, Thiago na Resenha, vem comigo nessa. Galera, quero agradecer aos 877 inscritos aqui no canal do YouTube, Thiago na Resenha, vem comigo nessa. Mandar um abraço especial ao meu amigo Luiz, inscrito aqui no canal do YouTube. Ele é lá de Recife. Boa vista, né Luiz? É isso, boa vista. Uma cidade linda, maravilhosa, um povo de Recife. Se vocês que estão de Recife não são inscritos no canal do YouTube, Thiago na Resenha, se inscrevam. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo também do canal do YouTube. Rádios e ferramentas, obrigado pelo sobre, pelo abraço, tamo junto. Deus abençoe seu canal, cada vez crescendo aí. É isso que eu falo, gente. A gente como administrador de grupo, a gente quer ver o bem dos outros administradores de grupo também. E o canal do YouTube crescer, criar mais vínculo com os inscritos do canal do YouTube. Gente, vamos lá. Vem comigo nessa. Hoje tem novidade aqui no canal do YouTube, Thiago na Resenha. Mudei tudo de lugar. Dei uma reviravolta. Dei uma volta ao mundo aqui no quarto, gente. Dei uma volta ao mundo. Mas vamos lá. Vem comigo nessa. Hoje tem uma novidade bacana aqui. Eu vou apresentar o R... Esqueci o nome dele. Eu sei que o final é 23. RMPF 23. Você sabe o que é esse RMPF 23? Nada mais, nada menos que o Dunga... O Duginha. O Duginha fase 1. Esse Duginha fase 1. Ele é entre 2008 e 2009. Não sei o ano dele. Vou ver agora com vocês, tá? Ele chegou pra mim na sexta-feira. Fiquei enrolando, enrolando. Falei pra alguns inscritos aqui no canal. Que eu tenho muito contato no PV. O Márcio. Márcio de Castro. Agora esqueceu o nome do Márcio. Márcio, aquele abraço. O Carlos. O Carlos Louco, do Motorradio. O Thiago, meu xará. O Ailton. O Ailton, também, veterano aqui no canal. Ailton, manda aquele salve aí pra rapaziada aí. Vamos comigo nessa. E outros que participam aqui também, tá, gente? Não vou lembrar de todos agora, tá? Quero não lembrar agora aqui. Me desculpa, por favor. Gente, então vamos deixar de enroleixo. Obrigado mesmo aos 877, o canal do YouTube, Thiago, na resenha. Vem comigo nessa. Vamos convidar vocês. A desenrolar comigo aqui o assunto do canal do YouTube, Thiago, na resenha. Então vamos lá. Eu tô com rádio aqui do vendedor Alan Filks. Filks. Ele é daqui do Gardinho Paulista. Uma região nobre daqui de São Paulo, perto do meu serviço. Área nobre aqui, hein? Ó, parabéns, ó, Alan. Obrigado aí. Aqui é a declaração que ele fez pra mim. É, da venda. Vamos ver como ficou. Vamos ver como ficou aqui, gente. Mas, galera, vou falar pra vocês. Eu peguei essa casa aqui de AZ, desde o quintal, desde aqui do quarto, de material e tudo. Ali vocês estão vendo que tá os rádios. Os gabinetes grandes vão ficar tudo aqui, tá? Essa linha grande, motobrasa aqui, beleza? Aquele Sony só tá de passagem ali. Só tá de passagem. Tá? É... Obrigado mesmo, galera. Agora eu quero deixar evidente aqui pra vocês o canal do YouTube. O meu passeio de bike agora, todos os finais de semana, é somente passeio cultural. Então, você que é daqui de São Paulo, souber de algum assunto interessante, por favor, me avise, eu vou lá, corro atrás junto. Já tem alguns inscritos aqui que já tá conversando comigo aí, no PV aqui do canal do YouTube, me dando sugestão. Eu não vou falar pra não ficar perigoso, tá, gente? Pra mim, né? Talvez. Beleza? Então, vamos lá. É... O Alain Filks, ele escreveu uma unidade, rádio portátil, motobrasa do Guinha. Uma quantidade, o valor. Aqui ele pôs com a própria carigrafia dele, a data de São Paulo, que ele é aqui de São Paulo. Ele vendeu pra mim. No dia 10 de dezembro de 2020, a assinatura dele, a carigrafia dele mesmo. Beleza? Tá aqui. Agora sim, gente. Vamos dar um fim aqui nesses dados pessoais do Alain Filks, o vendedor aqui de São Paulo. Um abraço, rapaziada aí, da região aqui de São Paulo. Uma área nobre aí, onde o Alain mora, a região, quase perto ali do Parque de Piracuera, né, Alain? Uma região nobre ali, gente. Ali é bacana mesmo. Tá? Bacana. Parabéns. O detalhe que essa caixa, esse rádio, ó, tá aqui. O rádio tá aqui no meio. O detalhe que esse rádio não vem com... Com nada, tá, gente? Só vê o rádio mesmo. A embalagem aqui que ele me mandou, ó. Bem... Bem enroladinho. Pronto. Olha, tá zerado, galera. Se liga. Olha só. Como tá esse rádio. Olha como que tá esse rádio, galera. Não tem outro igual. Vamos desbruglar ele lá na bancada? Vem comigo nessa. Vamos lá, então. Olha só pra vocês verem. Pronto, galera, do canal do YouTube. Tiago na Resenha. Eu quero agradecer os 877 inscritos no canal do YouTube Tiago na Resenha. Se você não é inscrito no canal do YouTube Tiago na Resenha, ative todas as notificações. Assim você ficará por dentro de tudo que eu posso. Gente, vamos lá. Essa aqui é a primeira fase do Duguinha. Foi uma série relâmpago, essa primeira fase. Por quê? Ele foi lançado no final da década de 2000. Esse modelo, particularmente, é entre 2000 e 2008 até 2009. Alguma parte de 2010 saiu. No começo de 2010 saiu com esse gabinete aqui cinza. Um cinza escuro, tá? Eu comprei um desse, gente, na época, quando ele foi lançado, em 2008. Eu tava fazendo coleção. Incrível que pareça. Eu tava começando a colecionar a linha Motorradio daquele ano. De 2008. Tinha um Dunga 4. Tinha aquele outro de gabinete médio lá. Esqueci o nome, que era 3 faixas. A MFM, né? Riondas curtas. Enfim. Só faltavam os 7 faixas na época, que era bem caro. E até hoje é caro, né, gente? Mas era coisa boa, né? É líder do mercado, né? Até hoje. Então, eu comprei esse aí. Aí, um super amigão meu, que eu tenho amizade com ele até hoje. Não sei se ele é inscrito aqui no canal do YouTube. Mas o filho dele, na época, tinha 8 anos. Hoje em dia, ele é um rapaz de 20 anos, né? Enfim. Eu doei pra ele. Na caixa e tudo, gente. Eu usei esse rádio, na época, 3 meses. O cara era muito camarada. Era trabalhador. Tava precisando dar um presente pro filho dele. Eu vi que tava novinho. Falei, ó, toma aí e dá pro seu filho. Eu não vou nem citar o nome dele pra não constranger ele. Ele sabe muito bem. Se ele for inscrito, ele vai saber que é pra ele esse direto aí. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos mexer com essa mosca branca aqui, com o meu caro, o amigo Alan, daqui de São Paulo. Uma área nobre aqui de São Paulo, perto do Parque do Belacuera. Gardim Paulista, né? É isso. Depois eu vejo lá direitinho. Então, tá aí, gente. É um rádio do tamanho do máximo de cigarro. Eu posso falar isso com toda a propriedade que eu já tive. Tá? Então, vamos falar de fases dele pra você conhecer. Esse aqui é o fase 1. Do gabinete cinza escuro. O outro, que é entre 2010 a 2012, ele é um cinza escuro. Não, cinza escuro é esse aqui, tá, gente? Ele é um grafite escuro, depois desse aqui. E ele ainda continua com essa entrada de pilha. Aqui, ó. Vamos ver pra vocês verem, ó. Vou ver aqui dentro se tem um... Depois eu vejo isso aí. Vamos com calma. Depois eu mostro aqui dentro se tem a rede nacional de assistência. Ó, a numeração de série dele, tá, gente? Depois eu abro aqui pra vocês verem. Calma aí. Então, o de 2013 até 2015. O último dele foi 2015. 2014 pra 2015, tá, gente? Que teve aquela série especial também da Copa do Mundo. O dial dele era tudo verde. Aqui, a nomenclatura aqui da... Logotipo da Motobras era amarelo. A cordinha... Não, desculpa. Verde. A cordinha verde. O seletor de faixa, liga e desliga. O volume era verde. Os comandos aqui, verde. Só o gabinete que era tudo amarelão, tá, gente? E essa fase 3, preta aí, ele era alimentado com duas pilhas pequenas tamanho AA. Então, ele tinha uma saliência aqui pra comportar as pilhas. Eu não lembro direito se era duas pilhas tamanho AA ou três pilhas tamanho AA. Eu não lembro direito, tá, gente? Não tive contato com essa última geração do Guinha, beleza? Então, segundo o A, ela me falou que esse rádio tá perfeito. Vou relatar aqui pra vocês, pra vocês conferirem de perto. O Dayond, ele tá marcando a MFM, receptor de fone de ouvido. É igual eu falei pra vocês no começo. Ele é o RMPF23. O Dunga 4, não. O Dunga 4 era a RMPF22. E o Dunga 5, a RMPF25. O Dunga 5, a RMPF25, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos falar a sintonia do FM dele. Ele começa no 88 MHz e termina no 108 MHz, tá? Aqui é o nome dele. É o Dunga, tá? Aqui é escrito Dunga, bem moderno, bem da hora mesmo. Vamos falar da sintonia do AM. Então, vamos lá, gente. Ele começa no 55 KHz e termina no 160 KHz. A sintonia do AM, tá? Então, ele é AM e FM. Duas faixas. Receptor analógico, né? É da hora esse... Essa grade aqui, dessa tela aqui do alto-falante. Eu achei muito bacana. A sintonia de faixas dele aqui na lateral. AM e FM. Ele tá aqui sintonizado no FM, que o Alan deixou aqui pra nós. Aqui é o seletor de sintonia das bandas, né? A AM e FM. Seletor liga e desliga. O pino aqui do fone de ouvido. A saída dele é estéreo. Beleza? Vamos ver quantos estágios tem essa antena dele. Tá original, tá, gente? Bem delicado, ó. Olha que bonita a ponta dele. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quatro estágios de antena, tá, gente? Então, vou abaixar aqui pra vocês verem. Uma, duas, três, quatro. Fechou? Então, a parte de cima dele é essa, a parte superior. A traseira dele vem marcando que é Motobras, indústria brasileira. Aqui é a tampa, né? Descorregar, pra abrir a tampa dele é pra escorregar. Eu até acharia bom que o atual RMPF M32, Dunga 7, RMPF 25, que é o Dunga 6, fosse assim de correr a tampa do que aquela de caixa, tá, gente? Tem que aprender aqui na lateral direita da traseira do painel do rádio, né? Assim eu acho melhor, bacana, é descorregar, aprende melhor. Então, vamos conhecer ele melhorzinho, gente? Vamos ver o manual? Bom, é... Ele está dizendo aqui que é três pilhas pequenas, tá? Então, é igual eu falei pra vocês, a fase 3 do Dunga, do Dunguinha, desse aqui, que é a última geração preto. Então, vamos lá, gente, retificando. Então, é três pilhas tamanho AA, a pequena, no caso. Então, é três pilhas, tá? Se você quer três pilhas paleta, imagina aquele lá, né? Então, está aqui o manual do positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, fundo. Vamos ver se ele tem a data de fabricação. Vamos abrir com calma. Ô, moleque! Aí, tem, galera. Ele é de 2009 aqui, gente. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Ele é do dia 17 de novembro de 2009. Ele é o número 2, o número de série dele. Agora, se o número desse rádio, ele é muito pequeno, igual vocês estão vendo. É o 023541. 023541 é o número do rádio. Aqui é o número da série dele, tá? Beleza? A linha doméstica é igual eu falei pra vocês. Esse modelo é entre 2008 e 2009. O que eu comprei na época era 2008, tá, gente? Era o primeirão mesmo. Então, está aqui a placa dele. É caramelo, né? Igual... Deixa eu deixar aqui pra vocês verem. Tem que ter muito cuidado por causa disso aqui, tá, gente? Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu falar primeiro aqui da placa, pra vocês não se perderem. Aqui está a antena ferrite do AM. O capacitor, né? De sintonia. Capacitores aqui, né? Do carro, desculpa. Aqui é o capacitores. O botão liga de ziga. O alto-falante. Até que esse alto-falante é grandão, né, gente? Pra esse rádio aqui. A saída de fone de ouvido estéreo. Antena telescópica dele é... Igual vocês estão vendo aqui, ó. Ele é colado com silicone por dentro. E aqui está a solda, né? Da liga da antena, né? Aqui é a cinta, tá vendo? É igual o antigo... O antigo Dunga, né? O antigo Dunga 2 era assim também. Beleza? Então, tá aí, gente. Ele é do dia 17 do 11. Ah, 17 do 11 de 2009. Então, em suma. Esse mês aqui ele já fez aniversário, tá, gente? O mês passado, aliás. Estamos em dezembro. O mês passado ele fez... É... 11 anos. Tem 11 anos esse rádio aqui, tá? Já passou dos 10 anos. Então, deixa eu explicar uma outra coisa pra vocês. Que está a fim de comprar um Dunga. É um rádio muito raro, tá, galera? É muito difícil achar isso aqui. Se pintar no Mercado Livre, meu amigo, minha amiga, compra. Eu perguntei pro... Pro meu amigo Alan. Como que ele... Deixa eu tentar fechar aqui, gente. Agora é comigo aqui. Pera aí. Deixa eu tentar fechar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Vocês colocam de baixo pra cima. E pressionam aqui pra fechar, tá? Você pressiona aqui e não faz nem barulho. Aí ele já encaixa, tá vendo? Aqui, ó. Você puxa e empurra pra dentro, ó. Ele fechou, tá vendo? Não tem nenhum... Caso certinho. O gabinete com a tampa traseira. Não ficou nenhuma saliência, tá vendo? Só que detalhe, gente. Gente, esse gabinete aqui é o seguinte. Essa primeira fase aqui é horrível. Por que, gente? É horrível. Porque, ó. Qualquer batidinha que ele der uma caidinha. Ou você arranha ele, fica com esses sinais de avaria. Igual o Alan me falou. Tem umas marcas de uso no fundo dele, tá? Que talvez caiu assim. Ele apanhou. Não sei. Não sei se ele é o único dono. Ele comprou de segunda mão também pra revender, né? Acredito que ele é intermediário. Compra pra revender, né? Então, tá aí, gente. Ó. O fundo do Guinha. Do RMPF23. Aqui o Dayon dele. Bem esportivo. Beleza? Pra mim, esse rádio aqui é semelhante ao... O antigo... O antigo Dunga 2. A antiga motor rádio, tá? Qualquer hora, eu vou colocar ele lado a lado. No AM. Vou colocar ele no AM. E o Dunga... Dois que eu tenho de 1990, tá, gente? Quase 20 anos mais velho que esse. Beleza? Que eu comprei lá do caralho do... Loucos pro Motorradio e companhia. Tá intacto. Tá na caixa. Que pena que esse rádio não veio com nada, né, gente? Eu também não posso exigir tanto, tá? Vamos lá, então. Vamos fazer o teste com a pilha? Bom, galera. Agora é o seguinte, ó. Vamos fazer aquele teste básico. Aquele teste clássico no AM na FM. Então, como eu sou marinheiro aqui de primeira viagem. Vamos começar pelo fundo. O fundo dele, tá dizendo aqui que é o negativo e o positivo. Ó. Ele é alimentado com 3 pilhas palito. Nunca faça isso que eu tô fazendo, tá, gente? É errado. Isso aqui é somente pra teste. Ou você comprar as 3 pilhas raio vaca igual tá aqui. Ou então as 3 para a Sony. Que nada fica fazendo multimarca, beleza? Porque cada empresa tem uma química, tem um jeito. Tudo bem que a finalidade é a mesma da raio vaca com a Panasonic. Mas o responsável químico de cada um que elaborou essa química pra dar vida aqui a essas pilhas é diferente. É distinto. Né? O CNPJ é distinto. Tudo diferente, tá, gente? Mas o segmento é o mesmo. Então vamos lá colocar lá no fundo a pilha. Vamos ver aqui. Seguir a ordem aqui pra vocês verem. Então ele tá falando que o fundo é negativo. Vamos ver se é isso mesmo. Ok. Se não funcionar é o problema aqui da minha interpretação. Vamos ver aqui, gente. Muita calma aqui agora. Que ele não marca aqui o lado positivo. Gana muito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O contato desse rádio aqui é esquisito, tá, gente? Duduinha. Bem diferente mesmo. Não tem mola. Então quem é ligo com aquela aulinha de mola se perde. Bom. Vamos ver a parte do fundo. O que eu coloquei é a parte de baixo. Parte de baixo. Vamos lá. Tá falando que o negativo é aqui na esquerda. Positivo na direita, tá. Agora a parte de cima. A parte de cima tá falando que o negativo é na esquerda. O positivo é na direita. Bom. Vamos ver. Vou acreditar. Bom. Ficou tudo certinho. Agora vou fechar. Se não funcionar aqui o Alan me garantiu que ele tá funcionando. Tá certinho tudo. Ele só não me mandou o vídeo. Não deu tempo de eu cobrar dele. Aqui tá a alça de mão dele. Muito simples. Tá. Muito básico. Pequenininha. Quem tem a mão grande não cabe aqui, tá, gente? Pra mim não cabe também. Não tem a mão pequena também, mas não tem a mão grossa, né? Os dedos grosso e tal. Ele é embutido dentro do gabinete. Vamos ligar ele pra ver. Ó, tá funcionando. Tem que aumentar a antena, né? Ó, aumentei. Vamos lá. Tá no FM. Vamos fazer o teste aqui, básico. É um receptor analógico. Deixa eu baixar um pouquinho. O som dele é bom, tá, Gui, que é alto. Só não tem tamanho. Alto, bom som. Olha que som, cara. Olha a finalidade sonora desse rádio. Vamos ver a rádio que eu gosto. Olha a fidelidade sonora desse rádio, galera. Alto, bom som. A sintonia dele, do FM, é a parte superior, tá, galera? Essa de cima aqui. Beleza? Deixa eu baixar um pouquinho pra não ficar uma caixa de abelha. Baixar um pouco. O volume dele é de baixo pra cima, tá? Pra diminuir. Alto, bom som. Ele tem o som muito alto, tá, gente? O seletor dele é um pouco pesado, por ele ser um receptor analógico. É normal. Uma linha analógica da motor rádio. Motobras também, né? No caso aqui é Motobras. Olha que som alto, galera. Potente ele tem? Então vocês viram. Só seguir o manual de instrução dele, não tem que errar, tá, gente? É muito simples e fácil. Beleza? Rapaz, eu estava no, 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 no tatu bola do, do... Vamos colocar ele no, no AM? Ó, coloquei no AM. O AM, ele começa no 55 kHz, termina no 180 kHz, tá? Então vamos lá. Tô descendo. Olha, limpo, galera. Nossa, um clássico. Finalidade sonora desse rádio. Funciona tudo o AM, galera. Tá top. Lembrando que ele tem quatro estágios de antena, quatro hastes, tá? Ele, comparando com o Dunga 4 da época dele, ele tem um haste de antena magas, tá? O Dunga RMPF 22 só tem três hastes. Olha que som, cara. Finalidade sonora intacto. Ó. Espero que nenhuma música que eu dê direito a autorais, né, galera? Senão eu tenho que fazer outro vídeo, não? Alto, bom som. Tô pegando todas as sintonias aqui do AM. Alto, bom som. Pegando todos, galera. Olha, parabéns, viu, Alas? Você deu um presente aqui no canal do YouTube e Tiago na resenha. Galera, vocês aqui, colecionadores de rádio, tem um radinho aí que vocês querem ganhar um dinheirinho extra aí. Pega meu zap aí e tal. Entre em contato comigo. A gente compra aí, você ajuda o canal do YouTube. Eu vou divulgando aqui o rádio para as pessoas conhecerem. Entendeu? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Que eu virei referência. Eu não. O canal do YouTube virou referência na linha Dunga, Motorrad e Motobras. Eu quero desafiar quem é o cara que coleciona mais Dunga do que eu aqui. Se tem algum canal que tem mais Dunga do que eu. Eu desafio algum administrador de qualquer grupo aí, seja quem for. E quero ser pioneiro agora no gabinete grande, tá galera? Vou tomar M aqui. Agora vamos testar ele no FM. Vou pôr de novo aqui. O FM é embaixo. Pronto. FM. O FM dele, galera, começa no 88 MHz e termina no 108 MHz. Olha, alto, bom som. Então tá aí, gente. Desafio lançado. Quero saber se tem um cara colecionando mais Dunga do que eu. E é, e tem canal também. Tem que ter canal. Não adianta o cara falar que tem e não tem como provar na rede. Quero prova. É uma... É um desafio aí. Olha, finalidade sonora, galera. Barão vermelho. A hora. Tá no FM agora, tá gente? 100 MHz. 98 MHz. Olha só, cara. Finalidade sonora incrível, incrível. Vou tirar que se não dá direitos autorais. 95 MHz. Aqui a rádio que eu gosto. Alto, bom som. Ó. Tá falando. Bom, gente. Então vamos lá. Vou apresentar ele de novo pra vocês. O dial dele é uma peça única. Vem com as serigrafias embutidas na parte de dentro. A MFM. Receptor do fone de ouvido. Do RMPF23. O MHz dele começa no 88 MHz. Termina no 108 MHz. O... O KHz dele começa no 55 KHz. Termina no 160 KHz. Dunguinha. Motobras. A MFM. Alto-falante. Entrada de fone de ouvido. Seletor liga-desliga. Alça de mão. Embutida dentro do... Do gabinete. Quatro estágios de... De antena telescópica. Original. Seletor de sintonia de faixas. A MFM. É... Sintonia de canais. A MFM. Duas faixas. Motobras. Indústria brasileira. Pilha palito. Manual de solução. Então vamos... Ajudar vocês de novo. Tá, gente? Esse aqui é o fase 1. Esse modelo é entre... É... 2008 e 2009. Vou baixar um pouco. Agora o fase... O fase 2. Ele é de 2010 a 2012. Ele é... Gabinete... Gabinete grafite escuro. Tá? A alimentação dele também é... Três pilhas pequenas palito. Agora a última geração dele. A terceira fase dele. É de 2013 a 2015. Beleza? Ele é gabinete preto. Ficou todo mundo no cromático. É alimentado com três pilhas. Esse tamanho AA. Ele não tem mais essa tampinha. É uma... É uma tampa interessa. Você tem que abrir aqui por baixo. Para trocar a pilha. Muita gente criticou aquela última fase. Tá, gente? Prefere essa aqui. Por quê? Porque não corre o perigo de alguém... Ter a mão pesada. A mão de ferro. Abrir aqui com tudo. E arrebentar a antena. Né? Entendeu? Muita gente reclamou da última geração. Do fase 3. Aquele gabinete preto. Que tem a... A budinha aqui. A saliência. Tá? Ele ganhou mais... Mais uma saliência aqui. O último que saiu. Beleza? Então tá aí. O... RM. Alto bom som. Tá aí para vocês verem. Um clássico. No final da década de 2000. Agora eu vou desligar ele. Bom, gente. Peço por favor. Quando vocês não utilizar mais o rádio. Igual nesse caso aqui. Primeira fase. Retire. A pilha. Deixa eu passar a pilha aqui. Faço questão de dar essa aula aqui. Lembrando para quem é lego. Aqui tem a cordinha. Tá vendo? Lá no fundo. Você não vai fazer isso aqui com uma faca. Uma tesoura. De jeito nenhum. Gente. Não seja imprudente com o seu rádio. Tá vendo? Ele tem essa cinta aqui fixa. Lá dentro do... Da placa dele. Do interior do rádio. Para aqui. Você vai fazer isso aqui. Ó. Pega a alça aqui. Tá vendo? Ela vai expulsar a pilha. Automático. Tá vendo? Já expulsou. Pronto. Aí você vem. Com toda a sua delicadeza. Dê valor ao seu rádio. O seu bolso. Que ninguém dá nada para ninguém. Trava da esquerda para a direita. Acabou, meu amigo. Minha amiga. Então. Para quem... Com todo o respeito. Para quem tem vício de tabaco. Para quem fuma cigarro, no caso. Esse Dunga... Esse Duguinha, no caso. Ele é menor do que o... O antigo Motorradio Dunga 2. Tá? Esse aqui cabe no bolso perfeitamente. Gente. Esse aqui é o... Imper... Rádio portátil. Tá? Que pena que saiu de linha. Ele não pôde acompanhar... A evolução da... 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 Antiga... É... F... Assim. Antiga eu falo assim. A última geração da... Da Motobras. Colocou a... A FM estendida. A faixa 76, 78, né? Megahertz. Ela não pôde acompanhar, gente. Megahertz dela é só isso aqui mesmo. É tradicional. É antiga. É do 88 Megahertz ao 108 Megahertz. Bom, gente. Então aqui tá meu novo cenário. Quero apresentar pra vocês. Aqui no chão. Aqui no chão. Eu improvisei... Essa caixa de supermercado. Porque essa TV é pesada. Pra... Pra ficar ali em cima do... Do nosso armário. E aqui no meu... Meu guarda-roupa, tá? Tem o guarda-roupa aqui do lado. Beleza? Então arrumei essa caixa. Ficou certinho a... Os espaços entre... Vamos esperar aqui a imagem estabelecer. Tá horrível aqui, gente. Pera aí. Deixa eu diminuir aqui. Tá horrível. Ó. Ó lá. Ficou certinho o espaço entre os pezinhos. Que é o descanso da TV. Que fica na base de baixo. Essa é pra você. Márcio de Carvalho. Lá de Nielopes, do Rio de Janeiro. Márcio, é o seguinte. Essa TV me deu um susto, rapaz. O que aconteceu? Eu... Eu fiz o que você falou. Eu fiz o que você falou. Furei a base de baixo com a furadeira, tudo. E... Simplesmente... Ela parou de funcionar. Mas não era a TV. Graças a Deus, Márcio. Era... O Benjamin. Coloquei outro Benjamin e funcionou. Primeiro eu fiz o teste com esse ventilador que o Loucos com o Motorradio me deu. E companhia, né? Da tecla de 80. Ele funcionou. Depois eu liguei essa TV, galera. O que aconteceu? Ela tá funcionando perfeitamente. Graças a Deus. Só que a imagem dela ficou amarela. Amarela, amarela. Não sei se isso vai voltar ao normal. Ou se ela vai ter que passar por uma revisão. Acho que é apenas regulagem, tá, gente? Acho que não vai precisar trocar a peça. E essa TV eu vou usar no mês que vem. Ela com esse... Com esse Dunga aqui, ó. Esse Dunga não. Esses sete faixas aqui. Que eu comprei do Nelson. Nossa, tá horrível aqui. Pronto, agora estabeleceu. Com esse segundo rádio aí do meio. Vai ser a equipe do mês que vem de janeiro. Esses sete faixas de 1993. E essa TV de 1984, tá? Então ali é o chapéu que o meu amigo escrito aqui. Compra Brasil Admira. Ali eu com quatro anos. Do tempo que foi lançada essa TV Sharp e essa de baixo. A TV Sharp ficou legal a imagem, tá, gente? Eu limpei ela por dentro. Ela tá funcionando perfeitamente. Melhorou bastante a qualidade da imagem. Beleza, ó. Tô assistindo aqui o Jornal da Band. Que eu sou um cara que gosta de notícia. Tá? Eu deixei ligado o homem dela. Deixa eu desligar o homem dela. Pra vocês verem, cadê? Vou desligar o homem e vai ficar mais escura. Ó. Pera aí. Olha lá. Ficou mais escura. Mais forte. Olha como melhorou bastante, gente. Ela tava muito cansada dessa TV. Tá? Eu prefiro deixar ela clarinha. Mas vou deixar assim, forte, que eu tô gravando o vídeo, né? Vai que fica ruim depois. Eu não fiz o teste. Mas depois eu desligo aqui. Bom, então tá aqui minha... Minha Sharp de 1987. Minha Sharp de 1978. Controle remoto Sharp. A minha coleção... Motorradio. Motorbrass. Tá aí. Aqui é o que vocês tanto gostam. Eu amo, galera. Aqui minha coleção. Tá? Cenário novo aí pra vocês. Beleza? Ali em cima, minha TV Sharp de 1995. A minha Sony de 1997. E minha Lenox de 2011. E ali ganhei dos meus pais esse quadrado. Não sei. Ainda não liguei pra eles pra perguntar. Achei diferente. Eles sabem que eu gosto de coisa assim... Diferente. Tá bem feita, né? Não sei de onde que eles conseguiram isso. Depois eu vejo. Vai ficar aí por enquanto. Tá? Aqui, coloquei a cômoda do lado de cá. Beleza? Perto aqui da janela. Aí, ó. A janela ali. Então, é... Eu vou usar esse rádio do Meio. Comprei do Nelson, tá? Nelson, forte abraço aí. Obrigado, irmão. Você deu um presentão aqui no canal do YouTube. Então é isso, gente. Igual eu tava falando lá no balcão. Na bancada do canal do YouTube Thiago na Resenha. Cara, se você tem um rádio a mais aí que você tem na coleção. Você vê que eu tô precisando aqui pra ilustrar aqui o canal do YouTube Thiago na Resenha. Me venda. Não custa nada. Entendeu? Tamo aqui pra negociar, fazer negócio. Só pra me procurar aí, a gente tá com uma ideia. Tá? Aqui tá os comandos, né? O conversor digital, o modulador RF ficou ali embaixo. Ah, esqueci de ligar, né, gente? Eita, eu tô esquecendo do meu... Do meu... Lampelzinho. Lampelzinho que minha mãe me doou. Tá aí, gente. O elefantinho branco. Ah, esqueci de mostrar o rádio do mês. É o RMPS MT22, lugar 7, três faixas, 2020. Tá? O ventilador, louco, motor rádio e companhia me deu. Top. Bacana. Pronto, galera. Voltamos aqui na sala de bate-papo do canal do YouTube Thiago na Resenha. Então, a novidade de hoje foi esse raríssimo RMBF23, um receptor analógico, duas faixas. Então, a escala dele do FM começa no 88 MHz e termina no 108 MHz. Agora, a escala dele no FM começa no 55 MHz e termina no 160 MHz. Tuguinha fase 1, entre 2008 e 2009. Esse aqui é de 2009, um clássico. Ele tem quatro estágios de santena. Top. Filezão. Beleza? Se você não é inscrito, inscrito é no canal do YouTube Thiago na Resenha. O que você está esperando, minha amiga, minha amiga? Minha amiga e minha amiga. Se inscreva. Só falta você aqui. Eu gosto de responder os comentários de vocês. Gosto da satisfação. Gosto de críticas, elogios, sugestões. Estamos juntos, gente. Estamos aqui para somar, para crescer. Eu sozinho não faço nada. Beleza? Então, eu vou deixando vocês por aqui. Valeu!